O que é que aconteceu? Eu não sei bem ainda o que aconteceu, ainda é muito recente, não é, Júlia? Isto é tudo muito recente, foi o dia-a-dia que nos tramou, a vida do dia-a-dia. A Karina é lindíssima por dentro e por fora, só tenho coisas boas a dizer da Karina, porque sempre me tratou bem, sempre foi uma amiga e agora neste momento não temos contacto, mas espero que daqui para a frente possamos voltar a ter algum tipo de relação, quanto mais não seja de amizade e pronto, e que a vida siga para a frente. Eu sou uma pessoa mais caseira, como tenho a quinta, tenho os animais, eu acabo por passar muito tempo em casa e dedicado a fazer as coisas em casa e pronto, depois não me permite ter uma vida social mais ativa e acabo por me fechar um bocadinho no meu casul, que é ali que me sinto bem, é ali na minha paz. E a Karina tem a vida dela, chegava super tarde a casa, saía super cedo para trabalhar. Porque ela continuava a ter atividade fora do vosso negócio. Mas não tem a ver com isso, não tem a ver, tinha a ver com excesso de trabalho e de incompatibilidade de horários, é isso? Sim, acho que foi por aí, Júlia, nunca houve faltas de respeito, nunca houve faltas de educação, nunca houve nada disso, foi mesmo o paraíso, afinal era só lá na ilha, aqui não é bem o paraíso, temos que trabalhar muito, temos que estar dedicados aos projetos, especialmente quando temos um projeto pessoal. Estou triste, neste momento posso dizer que estou triste, sou uma pessoa triste, mas tento acordar todos os dias com a minha frase, sempre a subir, estou triste, sim. Acho que a vida podia correr melhor, mas dou graças a Deus por ter saúde, por ter os meus pais e por ter mil e uma coisas que há muita gente que não as tem, por isso... Mas, ó Luís, do que eu sei, foi o Luís que terminou a relação. Não quero dizer que nesta fase já não há uma nem outra, as coisas estavam mal, já não... acho que a relação foi-se desgastando ao longo do tempo e acho que tomamos a decisão em conjunto, ambos vimos que a relação não estava a ter sucesso, por isso acho que amar também é saber deixar partir e acho que foi isso que fiz.